No vídeo de hoje, vamos mostrar as belas imagens que recebemos de nosso cliente satisfeito com o carretel irrigate. As imagens são da propriedade de Carlos Alberto Destro, de Presidente Prudente, em São Paulo. Ele irriga pastagem em uma área de 5 hectares. Antes de você continuar o vídeo, gostaria de pedir para você curtir e se inscrever em nosso canal. Também comente de qual cidade e estado você está assistindo e quais culturas você produz. Nós vamos adorar saber. Veja a seguir o depoimento. Aqui a rede, está ligado o irrigatinho. O sistema de irrigação, irrigatinho. O canhão ainda está paralisado, vai ser liberado já já. Aqui o piquete, de onde saiu as vacas, que está sendo irrigado. Aqui o piquete funcionando perfeitamente. Fazendo uma chuva de aproximadamente 40 milímetros. O sistema de irrigação, que está sendo irrigada. E aí, você coloca em torno acionado o sistema de recolhimento tudo funcionando perfeitamente pistão trabalhando tudo perfeito junto com o jogo de chaves vão tracionando no carretel tudo perfeitamente funcionando se você está interessado em fazer chover a hora é agora toque no link que está na descrição desse vídeo e fale com um especialista no whatsapp do 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma